Fala filha, lada linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Bom, vocês que acompanham a Nintendo, estão ligados que pro Nintendo Switch ela adorou fazer aquele famoso requentado. Ela fez isso com o Mario Kart, fez isso com o New Super Mario Bros e obviamente também faria com o Super Mario 3D World. Mas uma grata surpresa pra gente foi que ela colocou um outro modo de jogo, uma gameplay totalmente diferenciado, um jogo novo, digamos assim, dentro dessa versão, que é o tão bacana e surpreendente Super Mario Bowser's Fury. Eu já joguei, eu zerei inclusive com vocês aqui no canal, mas eu não estou me lembrando tanto assim, eu não tenho tanta propriedade também no ramo das speedruns, então eu trouxe ele. Mais uma vez que já está se apropriando do canal por uso campeão, meu grandissíssimo amigo, checa-checa. Fala galerinha, beleza? E pai Troll, muito obrigado por mais esse convite aí. E hoje nós vamos falar pra vocês sobre o que possivelmente é a speedrun mais legal de toda a franquia Super Mario, ou uma das mais divertidas mesmo. É muita coisa que acontece na run. Pra você que não me conhece, eu sou o Checker, eu sou streamer de jogos retros, principalmente lá na Twitch, e também sou produtor de conteúdo aqui no YouTube, na Checker Checker TV e Checker Checker, onde eu gravo desafios que acontecem lá no nosso canal, e eu também coloco vídeos de música, em que eu toco músicas de videogame em heavy metal, violão e outros instrumentos aí. Sem mais delongas, vambora pra essa run. Já estamos com o nosso YouTube devidamente aberto, mas antes da gente começar, que o Checker já me falou que tem treta logo nos primeiros segundos, fala um pouco pra gente aí quem ele é, da onde que ele é, como é que funciona essa run, se faz tempo que foi batido esse recorde. Beleza, então, meu querido Pitro, o que que acontece? Esse rapaz aí que tá na run, o nome dele é Tanner, né, o apelido dele é Nin Tanner, e ele é americano, tá? Essa é uma run que foi postada recentemente, não tem nem um mês, no momento que esse vídeo tá sendo gravado, tem 29 dias ele postou essa run aqui, né? E é a primeira run que foi feita em menos de 26 minutos de Bowser's Fury, e até aqui é a única run, até porque ele segue uma rota, a rota que ele traçou é dele, ele que traçou a rota, e ele que planejou tudo isso, então é uma rota que, até o momento que a gente tá gravando isso, é o único que faz, né? Isso que torna tudo muito interessante, e uma rota, inclusive, muito difícil. Vocês vão ver que o cérebro do cara é bizarro, é majestoso. Caramba, eu já tô batado, meu amigo. Vambora, então, vamos dar o play aqui, você já falou que já começa as tretas, então vamos lá. Sim, e você já vai começar o seguinte, a run não tem cutscene, e repara que o Mario tem ido super rápido, logo de cara. Sim, sim. Olha essa velocidade que ele tá fazendo. O nome disso que ele tá fazendo se chama Vectoring, ele tá meio que usando o vetor entre pulo lateral e andar pra frente, então as velocidades acabam se somando. Entendi, entendi. E o objetivo desse jogo, dessa run, ele tem que pegar 50 Shines, para poder derrotar o Bowser, pra poder enfrentar o Bowser, né? E é um jogo que funciona em ciclos, só que não tem nem um trechinho da run, ele tá no iniciozinho da run, e esse jogo tem uma particularidade, ele também controla o Bowser Jr. E aí vem a primeira coisa incrível, o Bowser Jr. você controla com controle, movimentando o controle. Então você fica fazendo a movimentação do controle. É, repara que tem um cursor andando ali, tá vendo? Ele tá mirando o cursor, ele tá usando o Bowser Jr. pra pegar alguns Shines, enquanto ele controla o Mario. Ô louco, você tá zoando. Sim, por isso que eu falo que o cérebro dele é, uau, gigantesco, cara. É isso? Sim. De vez em quando você vai ver que ele vai pegar uns Shines do nada, é porque ele tá mandando o Bowser Jr. controlando com a movimentação do controle mesmo, puramente, pra ele rodar e caçar os Shines e mandar pro Mario. Então ele tá controlando dois personagens ao mesmo tempo. É uma speedrun dupla. Exatamente, é uma speedrun dupla. Agora, repara que ele não pegou o Bush ali no começo, você viu? É porque o Bush faz você ir mais rápido. É porque, olha isso, inclusive. Você viu o que ele fez? Eu vi, eu vi, eu vi. Usou o Bowser Jr. de trampolim ali pra subir, mano. Isso vai acontecer muito na run. E ele mandou o Bowser ir até ali pra ele poder usar ele como trampolim. Ele tá fazendo essa movimentação de vetor, ela é mais rápida do que ele pegar o booster muitas vezes. Então, assim, a velocidade realmente é grande que ele acaba fazendo isso, né? Ele já pode usar o Mega Mario já pela primeira vez. É, o Mega Mario, ele vai poder usar, na verdade, quando começar o ciclo de aparecer o Bowser pra tentar pegar ele. Verdade, verdade, verdade. E repara, repara, enquanto ele tá correndo por aí, ele tá controlando com o cursor o Bowser Jr. pra pegar os Shines também, né? Então isso é muito importante, porque ele pegou esse Shiny aí e já já vai aparecer outro Shiny que o Bowser já foi pegando ali, entendeu? Então isso é a primeira grande coisa. Então já temos algumas coisas acontecendo aqui. Uma, repara, ele não pegou o booster de novo, porque fazer isso é mais rápido, tá vendo? Sim, sim. Fazer isso é bem mais rápido. Ele já tá fazendo o controle de vetor de velocidade, indo pro lado, indo pra frente, e tá controlando ao mesmo tempo o Bowser Jr. pra fazer ele usar o Mario como plataforma, como trampolim. Já mandou ele lá buscar lá atrás, ó. Já foi buscar mais coisa. E você viu que o Bowser Jr. teleportou pra cá. Quando pega uma estrela, digamos assim, ele teleporta? Ele não teleporta apenas quando pega estrela, mas também quando ele fica preso em alguma área. E já já isso vai ser utilizado a favor dele na run, entendeu? Isso aí vai ser necessário. E aqui, ó, repara como o Bowser, ele é rápido também. Ele tá mandando o Bowser lá pegar tudo, cara. Pegar o resto, é mais fácil. Mais rápido, inclusive. Nesse caso é mais rápido e mais fácil, exatamente, né? Sim, caramba! E também não é só isso. Evita o Mario entrar muito no fundo dessa área. Porque é o seguinte, é um jogo, apesar de ter um mapa pequeno, é um jogo de mundo aberto. Apesar do mundo ser muito pequeno. Eu acho que é o primeiro jogo do Mario de mundo aberto, né? É, é. Sim. E ele, repara como ele vai muito rápido. Assim, é incrível. É incrível a velocidade. E repara nesse bloquinho que ele pegou aí de novo, tá vendo? Que faz ele poder se teleportar, ele poder fazer um helicópterozinho pro ar. Sim, sim. Ele vai usar muito isso junto com o Bowser de trampolim pra renovar o pulo dele. Minha nossa! Isso vai acontecer com frequência. Ou seja, ele pode dar uma girada depois que ele sai do chão. Mas se ele bate no Bowser, ele pode dar uma segunda girada. Reseta. Exatamente. Então ele vai pro infinito e além com isso, meu amigo. E isso é importante por quê? Pra ele esquipar certas áreas. Aham. Mas como eu estava dizendo, é um jogo de mundo aberto, mas que tem que renovar. Ele descarrega uma área pra carregar outra área. Ó, repara olha o que ele fez ali. Ah lá, ele fez, ele fez a parada. E agora, você tá vendo essa chuva que é importante? É quando o Bowser vai começar a aparecer. Ah, ele já fica pronto. E você repara que ele tem que pegar esse sino gigante pra poder virar o Super Mario. Sim. O Mega Mario, no caso. Então ele já sabia o momento certo. E isso é muito importante. Agora, essa batalha, tem coisa acontecendo já. Repara que ele prende o Bowser. O Bowser vai ficar pra sempre fazendo isso. E tomando dano do Mario, sem mandar o Mario pra longe. Ou sem ele poder fazer qualquer outra coisa. Isso é bom, hein? Isso é proposital. Isso é proposital. Repara que quando o Mario bate nele e ele pula, repara que ele dá um pulo, ele também dá uma caída pra baixo. Que é o poder do gato Mario, né? Do Cat Mario. Pra poder travar o Bowser daquele jeito. E imediatamente que ele vence o Bowser, ele reseta o jogo. Porque é mais rápido ele abrir o jogo de novo do que ter toda a cena. Não só isso, tem algo extra também. Como eu disse, esse jogo funciona com ciclos. Em que aparece o Bowser e isso é de tempos em tempos. Ok. É de tempos em tempos. Quando você tá no jogo e encerra o ciclo, que nem foi agora, leva 10 minutos pro ciclo voltar. Mas quando você reseta o jogo, são 6 minutos que ele leva pra voltar de novo. Então é mais rápido de acontecer o próximo ciclo. Entendi, entendi. Pra ele já derrotar e vai derrotando, vai derrotando. Exatamente. Só que tem um porém. Ele tem que pegar os shines adequados na hora. Ele tem que ser muito rápido. Repara que ele pulou antes de falar com a gata. Sim. E a gata não falou nada com ele. Esse pulo antes foi justamente pra cancelar essa fala. Legal, legal. Quando você derrota o Bowser da primeira vez, você libera esse personagem. E esse personagem, ele é super veloz. Você controla ele na água pra quem não conhece. Ele já apareceu no 3D World, inclusive. Sim. E ele tem um porém. Ele tem um brilho que você, espectador, e você também, Pai Troll, observem o brilho que ele vai soltar de vez em quando. Mas não é isso que eu vou explicar agora. Esse brilho eu vou explicar daqui a pouco. Pode tocar o vídeo. Nessa hora, também, aparece um Luigi, em alguns momentos. Repara que tem um Luigi, né? Um Dark Luigi que aparece aí. Verdade. E quando você libera o Luigi, ele corre pra subir uma torre imediatamente. Nossa. Mas com ele, você consegue manipular pra ele não subir a torre. Aham. E você faz... Você consegue eliminar ele. Mais rápido. Antes de você ter que percorrer tudo aquilo. E isso é incrível. Agora, lembra que eu falei daquele brilho alguns segundos atrás? Aham. Porque foram segundos, né? Ele... Isso aumenta a velocidade dele. E quando ele bate ali naquela dock, naquele pier, isso aumenta a velocidade dele também. Ele ganha duas velocidades. Então, ele pulou ao mesmo tempo pra ele fazer um mega pulo. Volta lá pra mostrar pro pessoal de novo. Ele levou o Mario lá pra longe. Lá pra cima. Exatamente. O que que acontece? Ele bate no pier e volta pra trás. Só que, se você pula ao mesmo tempo que ele volta pra trás, junto com esse brilhinho que aumenta a velocidade, ó... Ele ganha velocidade vertical. E consegue esquipar uma grande área. Cara, essa run é linda. É, eu tô, pô, eu tô, assim, embasbacado, véi. É muita coisa que acontece. Maravilhoso, movimentação perfeita. O cara tem que pensar por dois, porque ele tá jogando com o Bowser Jr. ao mesmo tempo. Sim. E, ah, sim, tem isso também. Enquanto isso, o Bowser Jr. tá percorrendo tudo aquilo, né? Agora, repara que ele vai brilhar e vai brilhar várias vezes e ganhar velocidade sempre ali, né? Sim. Ele vai usar isso, em breve, pra aumentar a velocidade dele. Agora, repara que ele tá fazendo uma rota aí. Mas essa rota é pra você... Como eu falei, o jogo tem várias áreas que, pra funcionar direito, né? Ela descarrega e carrega, né? Sim. Áreas que... Tipo aquela ideia do Elden Ring, da Speed Run, que a gente explicou. Uhum. Isso faz com que esses pulos que ele fica dando... É pra dar tempo de carregar o shiny. Esse shiny, por exemplo, pra dar tempo dele aparecer, tempo de carregar. E ele não tem que ficar esperando, né? O mapa aparecer. Agora, repara. Repara que ele vai ganhar velocidade o tempo todo. O que que acontece? Ele ganha esse brilho e ele desce e ele afunda. E depois ele leva um tempo pra fazer o brilho de novo. Só que ele anula o comando do brilho por tentar pular. Ou seja, ele vai pular, mas ele manda mergulhar ao mesmo tempo. Isso faz com que ele possa fazer várias vezes essa movimentação. Dá uma cancelada e buga o jogo, basicamente. Exatamente. Então ele pode fazer isso direto. Direto. E não tem que esperar recarregar, né? E aí, de novo, movimentação. Era pra ele fazer todo um esquema ali atrás, tá? Ele tinha que subir um monte de coisa, mas não. Ele não vai fazer nada disso. E vai usar, provavelmente, o Bowser Jr. Ele usa, em parte, o Bowser Jr. Pausa, pausa aí. Pausa aí, rapidão. Pausa. Vocês vão reparar que o Bowser Jr. vai ficar preso. Ele tá aqui, ó, pessoal. É, ele tá ali. Daqui a pouco ele vai ficar preso. Lembra que eu falei que quando o Bowser Jr. fica... Ele se teleporta quando ele fica preso? E ele se teleporta exatamente pra onde o cursor está. Tudo bem. Agora, toca a run e repara o que vai acontecer. Daqui a pouquinho. Não é exatamente agora. Agora ele vai usar o Bowser Jr. de, né? Repara que o Bowser Jr. tá coletando as coisas. Ele vai prender o Bowser Jr. ali atrás. Ele vai prender o Bowser Jr. já, já. Quer ver, ó. Quer ver, se eu não me engano, é agora. E ele tá com o cursor lá embaixo, tá vendo? Pronto, ele pegou. Meu Deus! Ele resetou o cara ali pra baixo e já pegou. Ele pegou o negócio, véi. Exatamente. Ele prendeu de propósito o Bowser Jr. E já teleportou ali pra baixo. Exatamente. Foi isso que ele fez. Não é possível, cara. Que esse cara só tem dois olhos e duas mãos, mano. Por isso que eu falo, o cérebro dele é, mano... Ah, tá. Pausa, 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 pausa. Pausa, isso é importante. Volta ali só um pouquinho e eu vou explicar o que acontece aí. Esse é um glitch... Agora, pausa. Ele vai fazer um glitch... Essa run, gente, ela tem poucos glitches, tá? Não são muitos glitches, mas tem poucos glitches. E esse é, talvez, o glitch mais importante da run. Que também acontece em Mario 3 The World mesmo. Pra quem não sabe, esse jogo é meio que uma DLC do Mario 3 The World. Sim, sim. Deve ser a mesma engine, inclusive, né? É a mesma engine, é meio que uma continuação, né? Que é Mario 3 The World mais Bowser's Fury, né? Sim. E no 3 The World, na parte do gelo, tem um pequeno glitch que acontece quando você se agacha no gelo. Se você se agachar no gelo e ficar pressionando rapidamente o R1, se eu não me engano... Eu acho que é o R1 ou o L1, é um dos dois. Ele acumula velocidade, mas é muito rápido. Ele aperta em torno de 15 vezes o botão agora pra fazer isso que você vai ver agora. Pode tocar o vídeo. Tá, pegando velocidade. Olha o que ele faz. Nossa, olha a distância que ele percorre, meu irmão. Não, não, olha o Bowser, olha o Bowser. Olha o Bowser. Pô, pulou de novo, renovou, continuou. Ele vai chegar naquela ilha ali no alto. Você tá maluco, meu irmão. Pra quem não se lembra, essa ilha, você não chega dessa forma aí. Não, definitivamente não. Você tem que esperar o Bowser aparecer, fazer todo o esquema de skate. O Bowser tem que atirar um laser pra derrubar uma plataforma, uma pilastra pra mandar ele pra ir, tá? Então é muita treta você chegar aí. Você depende do Bowser pra chegar. Do Bowser que eu falo é o Bowser pai, tá? Aham. Não do Bowser Jr. Então isso é muito satisfatório de assistir. Isso que ele fez é muito satisfatório de assistir. Total, velho. Ele vai fazer de novo depois, tá? E é muito satisfatório, é muito legal, é muito bacana, tá? Bom, aparentemente ele vai ficar com esse negócio aí por um bom tempo, né? Sim, e olha a velocidade que ele pega, tá? É. Sim, agora repara, ele vai entrar, ele vai enfrentar o segundo boss, tá? Ele tem que enfrentar oito bosses nessa história toda. Esse é o segundo boss. Caramba! Primeiro foi o Bowser, né? Primeira parte do Bowser, né? Já estamos com quase 10 minutos, hein? Sim, e repara, ele... Você fica travado nessa batalha, mas o Bowser Jr. não. Ele já mandou o Bowser Jr. ali, ó. É, exatamente. Ele tá já mandando o Bowser Jr. pegar alguns shines. Ele conseguiu mandar o Bowser Jr. pra fora da arena, ó. E ele já tá pegando ali, então no meio da batalha, ele pega a shine. Que isso, cara, que absurdo. E aí ele derrota o Bumbum, né? Que é o nome desse bichinho, né? Pra poder também pegar mais um shine e poder avançar. E repara na chuva. Tá já vendo. Apareceu a chuva. E aí, o que que acontece? Essa chuva é importante porque ele vai otimizar pra ele aparecer no último frame possível pra poder pegar o sino gigante, que torna ele no Mega Mario. Ah, repara que tem aquele coelho, né? Ele já mandou o Bowser Jr. ir pra lá, né? Ah, o Bowser Jr. acerta o coelho. Uhum. Ele prendeu o Bowser Jr. lá atrás e apontou pra lá. E repara que ele tá esperando, repara. Sim, sim. Ele tá esperando aparecer um som específico. Quando aparece o som, ele sabe que é o momento certo que ele tem que ir. Você vai reparar que vai destravar a cutscene e ele vai pegar o sino imediatamente. Olha isso, cara. Então, tipo, é pra otimização mesmo. Às vezes, speedrun, lembra? Você tem que esperar um pouco. E essa batalha é um pouquinho diferente da anterior. Nessa batalha, ele vai causar um dano absurdamente grande. Repara que ele vai atacar o Bowser de dentro dele. Ó, de vez em quando, se você for ver, ele vai estar praticamente dentro do Bowser. Quando ele faz isso, ele causa um dano muito maior. E acaba acelerando. Caramba, eu nem sabia que era pra fazer isso. Sim, repara. Deu nem pro gosto, né? Não aconteceu nada, né? Ou seja, três boss. Cada parte do Bowser, a gente considera um boss, né? Então, já foram três boss em 11 minutos e vários shines. Acabou que eu não contei ele quantos shines ele tem. Pergunta. Ele não resetou o jogo, ele só deu o load. É, nessa parte, ele não precisou resetar o jogo. Nessa parte, ele apenas fez o load mesmo. De novo, né? Glitch anterior, assim, né? Técnica anterior, ó, repara, ó. E detalhe, esse é um labirinto, né? Mas ele já sabe as partes que ele tem que ir no labirinto. E já pegou o shiny também. Isso é muito incrível também. Fácil. Easy. Ser speed one era fácil, gente. É, vixi. Então, ele já sabe tudo que tá... Ó, e detalhe, ele usou o Bowser Jr. Pra dar um pequeno impulso pra ele. Porque, pra quem não sabe, essa escalada do gato também tem um limite pra você fazer, né? Antes de você pisar no chão de novo, né? E, se eu não me engano, é daqui a pouco que ele vai enfrentar o Luigi de novo. O Dark Luigi lá, né? É, exatamente. Ele vai enfrentar o Dark Luigi. Daqui a pouco, ele vai enfrentar de novo e vai fazer a mesma estratégia. E, de novo, né? Tem esses labirintos aí, né? Invisíveis, né? Já mandou o Bowser Jr. pegar ali. É, detalhe, galera. O tempo todo, de novo, ele tá mandando, ele tá controlando o Mario pra fazer essa movimentação intensa. E tá controlando o Bowser Jr. movimentando o controle. Né? Que é como assim que você movimenta o cursor, né? Ele tem que usar o controle, movimentando o controle. Além de fazer toda a movimentação. Ele tá jogando assim, basicamente. Fazer uma dancinha ali, né? É, claro que eu tô exagerando. Ele não tá fazendo isso exatamente, né? Mas ele tá fazendo tudo isso. E lembrando, fazendo o Mario pular mais rápido. Ele fica pulando o tempo todo, indo pra um lado e pro outro. Fazendo aquela dinâmica que você falou no começo, né? Exatamente, exatamente. E aí, de novo... Já tá com mais da metade, hein? Já tá com mais da metade. E assim, ele precisa de 50, né? Lembrando, né? Shines pra poder avançar, né? E agora... Ah, sim. Ele tem que subir toda aquela escadaria, Pai Troll. Toda aquela escadaria que apareceu, ele tem que subir, cara. Porque não tem jeito, entendeu? Não tem como ele... Ah, não, pera. Fácil. Não, esquece. Esquece. Só usar o Bowser Jr. como trampolim que fica tudo certo. É claro, né? Pô, se os inimigos são os... Você tem que pular na cabeça deles, não é isso? Esse não é o conceito de Mario? Sim. Ah lá, ele fez de novo o acúmulo de velocidade até onde eu vi ali. E lembrando, tem outra coisa também que ele tá fazendo sempre. Ele está... Detalhe. Ele está... Era pra ele pegar esse Shine antes daquele anterior. Então, ele tá meio que modificando a ordem das coisas também. E isso também modifica o seguinte, de carregar uma área e carregar outra. Então, tem muita coisa acontecendo, mais do que vocês estão vendo. Mas ele está carregando e descarregando algumas áreas, tá? Porque senão elas não aparecem. Detalhe, o Luigi não estava aí. Ele apareceu aí agora por causa daquele Shine. Nossa, é verdade. E de novo, ele já... Pronto, ele já tá manipulando o Luigi pra não subir. Plow, plow e plow. Exatamente. Senão, pra quem jogou o jogo... Aliás, joguem esse jogo, ele é maravilhoso. Isso, o Luigi é um sabonete nessa parte, mano. Exatamente, mas... Sabonete foi devidamente pego aí, viu? Aí, essa parte é uma corrida, né? Que ele tem que fazer. Sim, sim. Mas repara, ele... Repara que ele não pega os turbos direito. Ele pega um ou outro, tá? Repara, ó. Como ele evita. Só agora que ele pegou o turbo. Sim. Porque ele não consegue mergulhar, digamos assim. É verdade. É mais rápido você ir sem o turbo. Mas nessa parte é essencial porque ele tá no chão. Ele não consegue fazer aquele mergulho. Aham. Que ele tem que fazer pra ganhar tempo, né? É um jogo incrível, galera. É maravilhoso, é maravilhoso. E nessa parte, né? É tipo assim... Ele tem um tempo pra esperar ainda, pra carregar as áreas, né? Então ele tá matando os inimigos. Ele pode se dar esse luxo pra poder matar os inimigos um pouco. Pegar esse shine aí, né? Sim. Lembrando que são 81 shines disponíveis antes do pós-jogo. E então ele traçou a rota pra pegar os 50 mais velozes, né? Sim. Os 50 mais rápidos, assim, né? Que ele pode... Que estão na rota, né? Exatamente. Na rota mais otimizada, né? E vale ressaltar, foi ele que criou essa rota aí, tá? Ah, o que é incrível. Controlar esse negócio é muito difícil. Cara, eu nunca consigo passar esse negócio de primeira. Falar pra você. Pois é. É um inferno, velho. E detalhe, ele não só está controlando isso. Ele também está controlando o Bowser Jr. Pra pegar os... Pra pegar as coisas. Uhum. E ele vai... Então, gente, pra quem não sabe, essa parte é muito escorregadia. Ele tá conseguindo controlar como se não fosse nada, enquanto que controla o Bowser Jr. também, tá? Uhum. Ele pega dois cat shining de uma vez só, basicamente. Sim, exatamente. Ele faz duas ida e volta numa só. Exatamente. Olha lá, pegou as três e pronto. E já tá aí a última. Assim, a última desse trecho, né? No caso, né? A terceira, né? Olha lá, pronto. E pra quem nunca jogou o jogo, você vai liberando o Shines, você vai destravando áreas também, tá? E eventos que vão acontecendo. Ih, errou. Ah, não. Errou. É, ele errou. Ele errou mesmo. Aquele Ground Pound, ele errou. Ele tem que fazer de novo. Então, foi um pequeno erro mesmo, tá? Tá fácil, hein? Como a gente sempre diz. Tá fácil, galera. Ele cometeu um erro, hein? E eu acho que eu peguei esse recorde amanhã mesmo, inclusive. E eu acho que ele já tá se programando agora pro Bowser, né? Já vai ser. Já tá vindo a chuva. Ele vai se programar pro Bowser. Exatamente. E ele tem que tomar muito cuidado, porque se ele tá ali pra pegar o negócio e o Bowser aparece, já era, né? É. Agora, repara. Repara, ó. Ele teve que esperar um pouco de novo, né? Só que esse sino, ele demora um pouco pra aparecer. Reparou? Ele demora um pouquinho pra aparecer. Então, por isso que mudou o clima, mudou a cor e tal. Aí, ele acabou pegando. Agora, essa batalha, tem mais coisa acontecendo. Nessa parte, o que acrescenta são esses pilares que caem. Sim. Pausa um pouco aí, rapidão. Pausa um pouco. Volta pro início da batalha e toca um pouquinho mais devagar o vídeo, se você puder. Ó, estamos indo um pouco mais devagar pra explicar pra vocês. Nessa batalha, caem pilares em que você tem que bater neles e jogar no Bowser. Ele está jogando num ângulo específico pra fazer o Bowser bater naquela parede, tá? E só assim que ele fica vulnerável pra apanhar. Sim. Só que repara que ele fez o Ground Pound. Já coisou. Pra pegar, ele pegou no ar, jogou no Bowser. Enquanto ele estava no ar, ele atacou o Bowser de novo. E aí, já fechou o jogo já. Assim, ó. Rau. Rau. Exatamente. Tudo no negócio, só... Você tá maluco. A gente teve que ficar um pouquinho mais lento. Pode botar a velocidade normal agora. Mas você viu que em um pulo, ele fez um monte de ação ao mesmo tempo ali. Pra poder danificar, provocar dano no Bowser e vencer a batalha. E de novo, reciclando, né? Ele tá renovando o tempo do ciclo pra acontecer em 6 minutos, né? E não esperar 10 minutos e cortar a cutscene também, que são bem longas, tá? Algumas cutscenes aqui, elas são realmente muito longas. Então, vale mais a pena esperar esse loading, por exemplo, do que simplesmente ver a cutscene. Bom, é isso, né? O resto do mapa liberado. A gente tem uma última batalha com o Bowser. É, vai ter mais uma batalha com o Bowser. É, o Bowser, uma batalha normal, né? E depois a batalha final, no caso. Isso, 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 isso. Tá. Desse jeito. E agora, ele vai partir. Ah, tá, pausa, pausa. Essa parte é importante. É, é, avança só um pouquinho. Só um pouquinho, é... Pausa. Tá vendo aquela ilha? Mostra com o mouse pra mostrar pro pessoal. Tá vendo aquela ilha flutuante lá no alto? Aqui, pessoal, ó. Essa ilha aqui flutuante, do lado do computador aqui, ó. Isso. Repara o seguinte. Ele está com a câmera o tempo todo olhando pra essa ilha. E ele não está vendo pra onde ele está indo. Pra quem não sabe, essa ilha flutuante, ela fica circulando o mapa. Mas a velocidade com que ela se desloca é diferente quando você olha pra ela. Então, ela está manipulando a ilha pra, daqui a um certo tempo, ela estar numa posição específica. Meu Deus do céu. Pode tocar o vídeo, normal. Meu Deus do céu. É isso. Então, repara que ele vai ficar olhando por um bom tempo. Enquanto ela estiver na tela... Agora ela está atrás da câmera dele, né? Mas enquanto ela estiver na tela, ele está fazendo essa manipulação de velocidade de pra onde ela está indo, tá? Enquanto isso, ele vai pegando o coelho, né? Vai pegando um monte de cat shrine. E controlando o Bowser Jr., inclusive, tá? Então, ele está controlando isso olhando pela câmera, né? Agora ele vai parar de olhar porque ele não tem como, né? Porque ele tem que estar nessa parte aí de dentro, né? Mas ele fez isso para manipular. Então, de vez em quando, vocês vão ver uma manipulação da câmera, da rotação da câmera, do campo de visão dele. É por causa dessa ilha, viu, galera? Pegou mais uma ali. Exatamente. Não sei nem com quantos que ele está. Acho que está com mais... Não, está com 37. 37, é. Acho que ele está com mais 40 já. Ele está com 37 ali para poder rolar, né? E agora, de novo, né? Vai fazer uma subida aí muito difícil. Só que para ele... Ah, não. Beleza. Agora, olha isso. Só olha. Que isso, meu irmão. Cara, é muito gratificante isso. Olha a velocidade que ele vai, cara. É lindo demais, é isso. Tudo o glitch que a gente já explicou aqui, tá, galera? É... Do gelo e tal, de conseguir voar, né? Então, é tudo coisa que a gente já explicou aqui. Agora ele vai enfrentar um boss que eu chamo de lata de lixo. Ele parece uma lata de lixo, né? É quando você esmaga ele, né? Ele vai enfrentar já já esse boss aí. E, de novo, sempre prendendo o Bowser Jr., soltando o Bowser Jr. Ah, pausa, pausa. Volta ali. Você viu? Vocês viram isso? Eu vi, eu vi. Bugou do nada, tava sujo, tá limpo. Era tipo, não era pra ele estar ali agora. É. Ah, não, ele pegou. Então, bota o mapa que era pra... O jogo entende que ele falhou, mas, na verdade, não. Ele que pulou a prioridade dos Shines. Era pra ele ter pegado outro Shiny, que aí iria liberar umas partes. Mas, não, liberou do nada. É por isso, né? Quando ele pega aquele Shiny, já era pra ter liberado. Então, o jogo pensa, opa, cometi um erro aqui. E, de novo, né? Se aproveitando, ele já foi lá pegar outro Shiny, tá vendo? Foi lá longe. Lembrando, galera, que o... Ah, tá, detalhe. Ele tava controlando a câmera agora pra olhar pra ilha, tá? Uhum. Ele não tava nem vendo pra onde ele tava indo, cara. Ele caiu certinho na ilha. Exatamente. E agora vai dar pra ver... Ahn... Espero só um pouquinho... Pausa. Pausa um pouco. É, ali, perto da câmera dele, tem uma montanha que parece que tem dois olhinhos de lava. E, bem lá na pontinha, vocês vão ver que tem a ilha. Aquela ilha flutuante, ele tá controlando pra ficar perto daquela montanha. Nossa, eu não tô nem vendo onde você tá falando. Então, vamos ver que eu acho que vai dar pra ver agora, tocando o vídeo. Quer ver, ó? Mal deu pra ver, porque tá atrás da câmera dele. É, na câmera dele, né? É, tá atrás da câmera ali dele, mas ela tá ali, entendeu? Ele tava manipulando. É o Luigi de novo, né? Mas, é... Já tá ali pronto, né? Pra pegar ele, né? Só que dessa vez sem o nosso amiguinho, né? Acho que é Floaty. O nome... Eu não lembro do nome daquele dinossaurinho. Acho que é Floaty. Alguma coisa assim. Ah lá. Ó, a ilha já tá vendo? Olha a ilha ali. Exatamente. Ele manipulou pra aquela ilha estar lá. Pegou ali, já mandou... É, já vai pegando. Pegar ali também de novo. Pegou outro. Pegou outro. É isso aí. É muita coisa mesmo. É muito fácil, mano. É, só que assim, pra quem nunca jogou o jogo, de novo, o Bowser Jr., ele... É difícil de controlar ele, tá? Porque, por exemplo, às vezes, se aparece uma andorinha voando, ele vai atrás da andorinha e esquece você. Nossa. Então, às vezes, é difícil de controlar ele. Ah, ele pegou impulso no Bowser Jr. pra mudar a direção, detalhe. E agora é que ele vai enfrentar aquele chefe que eu chamo de lata. Ele parece uma latinha de lixo. Sim. Porque, se você for ver, ele vai entrar ali e quando ele volta, ele parece uma lata de lixo, cara. Olha isso aí, ó. Parece uma latinha de lixo. Muito bom. E olha só. No menor tempo possível mesmo, né? É. É, otimização de batalha. Só que, dessa vez, o Bowser Jr. ficou com ele, né? Porque não tinha nada pra ele pegar ali e volta. É, tranquilo. Já se posiciona pra pegar o Shiny, né? E, às vezes, ele demora um pouquinho pra fazer algumas movimentações justamente para poder dar loading em algumas áreas, tá? Beleza. Naquele momento, aquela ilha flutuante tinha que estar em cima dessa montanha. Obviamente, agora, a ilha vai se movimentar um pouco. Uhum. É, isso pode passar desapercebido... Isso que vai acontecer daqui a pouco pode passar desapercebido nos olhos de quem nunca jogou o jogo. Mas é nessa parte aqui. Repara que não tem Shiny aí agora. Não tem nenhum Shiny aí, tá vendo? Mas ele mandou o Bowser Jr. pegar aquele coelho lá, só que ele errou. Ele vai mandar o coelho vir agora, ó. Ó, ali, ó. Lá embaixo tem um coelho, ó. Ele prendeu o Bowser e mandou ele ir lá pegar o Shiny. E se você reparar, apareceu um Shiny instantaneamente do lado dele. Verdade. Ele teria que sair daí e ir lá pegar o Shiny e voltar. O jogo queria que você fizesse isso. Só que... Ele fez esse bug. Basicamente, o que acontece? Quando você trava o Bowser Jr., ele vai imediatamente. Não tem tempo do coelho correr. O Bowser aparece ali. É isso. É, só que era pra ele ter acertado na primeira e ele errou, tá? Aham. E agora, lembra da ilha? Ah, você tá de sacanagem. Pronto. Que isso, cara? Ele manipulou a ilha pra estar aí nesse momento. Meu Deus. Exatamente. E falta duas pra ele zerar. Falta duas pra ele concluir e chegar no Bowser, né? Falta uma agora. No caso, pra batalha, é. Então ele vai esquipar uma batalha com o Bowser. Porque falta uma só, ele vai conseguir pegar essa. Até o Bowser aparecer. Sim. Agora ele vai fazer a... Ó, a chuva chegou. O Bowser apareceu. E ele já tá no sino. É, tá um pouquinho... Sim. Ele tava um pouquinho atrás do sino. Por quê? Ele perdeu meio segundo aí. Por quê? Porque ele errou o coelho. Verdade. Puta, verdade. Então ele não esperou. Tudo calculado. Ele teve que ir rápido. Nas vezes anteriores, ele esperou um pouco, né? Sim. Pra poder... É... Tá no tempo certo, né? Nessa daqui, ele tá usando o mesmo esquema de algumas das batalhas anteriores, né? No ar, pega a pilastra, joga, bate dentro dele pra causar mais dano. Sim. Fez a quarta batalha contra o Fury. Agora ele vai pegar o último shiny e vai pra batalha final que... Você tem que jogar aquela esfera nele, né? Entendi. Com os sinos, né? É... Ah, na verdade, quando você pega a... A Cat Shine 50, você acorda e tem a batalha final. Por isso que ele tá com 49. Eu achei que ele ia conseguir esquipar essa batalha que ele teve agora, por exemplo. Não, não, não. Ele não esquipa essa batalha. Eu deixei spoiler pra você aí. Entendi. Agora, repara, ele pegou um shiny relativamente lento, mas é porque ele tem que esperar o momento certo. Repara que choveu de novo. Então tem um ciclo que vai acontecer. Então, agora ele vai atrás do Gigabel. Ah, detalhes. Repara que ele pegou esse gato. Pause aí, rapidão. Vocês repararam que ele pegou aquele gato, galera? Sim. E depois ele jogou o gato? Ah. Sabe pra que ele fez isso? Pra ir mais rápido? Pra nada. Foi sem querer mesmo. Foi só pra isso que eu queria. Beleza. Beleza. Foi sem querer. Ele acabou pegando sem querer e tava no caminho. Epa, peguei o gato aqui e jogou o gato e continuou. Mas isso não influenciou na velocidade, não. Tá? Ok. Beleza. Agora, essa batalha, ela vai ter um componente um pouco diferente já já, que é uma esfera que você tem que jogar nele. Repara que ele tá batendo de dentro nele, né? Sim. Essa batida de dentro, de lado ali assim, né? Ela é importante e agora vai vir a parte da esfera. Só que essa esfera tem uma questão. Quando você bate nessa esfera, ela te joga pra trás, não é isso? Sim. Só que ela tem uma questão peculiar. Se você não bater diretamente nela e bater de lado, ou seja, pela lateral da esfera, não é bem isso que acontece. Ele bate de lado e não é mandado pra trás. E aí ele consegue chegar mais perto. E bater de novo. E bater no Bowser de novo. E já tá perto da esfera de novo. E bate de novo. Caramba! E aí pela quarta vez ele vai e bate e time. Sim, e mata. Já era. Acabou o jogo. Caramba, cara. Não, aí ele otimizou muito tempo, mano. Falar pra você que eu lembro dessa batalha aí, viu? Essa batalha, galera, ela é complicada porque toda vez que você bate naquela esfera, você é jogado pra trás. Sim. E aí tem todo ciclo de novo. Tem todos os negócios de novo e tal. Mas dessa vez, não. Caramba, mano. Aí o Bowser pula, vai pra outra área, tenta te bater de longe jogando pedra. Ele aumenta o estilo de ataque dele. Mas dessa vez, não. Dessa vez ele... É... Isso não acontece porque... Enfim. Speedrun, né, galera? É. Não deixou acontecer. Né? 25, 58 e 77. Olha, do jeito que tá bem otimizado isso aí, meu amigo, eu acho que talvez a galera consiga otimizar uns 5 segundos no máximo, mano. Porque o cara errou tipo... A não ser que descobre alguma outra rota. Talvez aquilo que você falou, né? Esquipar algum Fury ou não. Repara a felicidade dele, detalhe, né? Ele tá muito feliz. Não sei se o pessoal tá ouvindo em casa, mas ele tá muito feliz porque é menos de 26 minutos. Ele é o primeiro a fazer isso. É. E eu acho que vai ser por muito tempo, hein? É, mas eu espero que não. Eu espero que mais pessoas consigam pra gente ter mais runs, né? Sim, com certeza. Pra gente poder ver mais, né? Quem sabe alguém... Descubra, né? É. Ele tirando foto aí, ó. Tirou um milhão de foto. Exatamente. Muito bom, muito bom. E é isso. Isso foi Bowser's Fury, galera. Se você nunca jogou, joguem. Por favor. E veja como é que é essa run. Depois assista essa run de novo, né? É bom que você vê duas vezes o vídeo. É. E você vê... E aí? O que vocês acharam? Vocês vão sentir na pele. É. E é isso, meus amigos. Esse foi Bowser's Fury em 25 minutos e 58 segundos. Ali quase 26. Uma run assim de explodir a cabeça porque, como a gente mostrou no vídeo, é um monte de coisa rolando ao mesmo tempo. O cara não tá pensando só no que tá acontecendo ali. Ele tá pensando na posição da ilha pra ele pegar o negócio. Ele tá pensando no Bowser Jr. pra pegar ali as moedinhas especiais. Pra conseguir pegar os Cat Chines muito mais rápido também. E como a gente mostrou, não é tão fácil assim controlar não só o Mario em algumas situações, mas o Bowser Jr. também. Enfim, pessoal. Me despeço de vocês. Tamo tentando trazer pra vocês semanalmente os vídeos de Speedrun. Então se inscreve aí, dá o badalo das notificações e rebenta esse vídeo de like. E eu deixo agora esse ferramento final pro meu grande amigo Shaker mais uma vez ajudar a gente. Cê segue ele lá, ô vacilão. Se não seguir o Bowser Jr. vai chegar gigante assim, ó. Vai pisar no teto da sua casa, hein. E é isso aí, galerinha. Eu espero que você tenha curtido muito essa run. Essa run, como eu falei lá no começo, é uma das mais incríveis que eu vi de Mario. Ela é muita coisa acontecendo e tudo em 26 minutos. Eu só até desculpa se eu falei meio alto, porque empolga, tá? Essa run é uma run que empolga. E caso você ainda não tenha feito, faça que nem o Pai Troll. Me siga lá. Aparece lá no nosso canal. Vamos bater um papo. A gente se diverte sempre. Estamos sempre trazendo desafios. Estamos sempre comentando sobre algumas Speedruns. E, é claro, me siga lá também aqui no YouTube, né. Na CheckerCheckerTV, onde a gente tá postando alguns desafios de games incríveis lá também. Venha fazer parte da comunidade. E, claro, ativa o sininho. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Pai Troll tá postando esses vídeos aí, trazendo jogos, técnicas. Uma outra pegada. E é muito incrível. Mais pessoas têm que assistir isso aí. E não se esqueçam. Os links do Runner Original, do Runner Original, estarão aqui na descrição. Pra você sempre poder ir lá. Se inscrever no canal. O cara é fera, viu. E um grande abraço a todos vocês. A gente vê vocês semana que vem. Falou.